Olá pessoal, aqui é o Vantuir do canal Cultivam Semeando Fartura Pessoal, olha só como é que está Os meus pés de machixe, olha só Começou já a sair flores, olha só que bacana Tenho mais aqui, olha só Joguei uma terrinha no pé aí Já para dar uma fortificada, certo? Machixe é muito bom pessoal Mesmo pequenininho, já começo a soltar as flores, olha só Bem pequeno, hein? Olha só o tamanho desse pé aqui Não começou nem a ramar Já começou aí a sair machixe Certo? Olha só isso aqui também Olha só, é muito pé de machixe, hein pessoal Que eu plantei, hein? Olha só, é fartura pessoal Você está aí no canal Cultivam Semeando Fartura, então É fartura, olha só O tamanho desse pé, já saindo aí É Alguns machixes aí Pequenininho, certo? Já flores, olha só Bastante florezinhas aí Certo? Olha só isso aqui como é que está Joguei uma terra no pé, tá pessoal? Então joguei uma terra no pé Já tem várias Flores aí, olha só E já vai saindo os machixes, olha só E olha esse aqui Olha esse aqui pessoal Não, fala a verdade Deixa eu passar pra cá Olha só, já joguei uma terra no pé E olha aqui Machixe, pessoal Pequenininho, olha só Olha que benção de Deus Olha aqui o outro pé Bem pequeno Bem pequeno o pé, olha só Pequenininho Já saindo várias machixes aí Olha só Olha aqui Olha só Fartura pessoal Fartura Então Olha só Se plantar dá pessoal Só não dá se não plantar Certo? Então É isso aí Meus coleguinhas Deixa o teu like aí Pra ajudar com o canal Compartilha o vídeo aí E se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ativa o sininho aí Na opção todas Porque toda semana Você vai receber Notificações Dos nossos vídeos Que Deus abençoe Todos vocês Um abraço Meus queridos Tchau Tchau Tchau